Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez eu vou conferir com vocês o trailer da campeã, da Belvedt no caso, vamos ver como é que ficou. Durante a vida inteira vocês têm buscado a própria destruição. Pois bem, eu estou aqui. Você deseja morte? Eu devorarei tudo neste mundo. Eu desejo tudo. Faminta. Toda vida terá um novo propósito. O vazio viverá. É, pelo visto ela transforma, né? Estaremos esperando. Então na prática ela tem tipo meio que duas formas. A forma meio que humana e a forma onde ela vira bichão. E é um campeão muito de auto-ataque, né? Pelo visto é campeão de auto-ataque. E é isso. Assim, para te falar a real, eu não gosto muito desse modelo da Belvedt. Eu acho que podia ter ficado bem melhor, mas pelos conceitos que eu acabei vendo, tipo, a Riot conseguiu extrair o de melhor que tinha nos conceitos. Só que o modelo em si eu não achei tão maneiro assim. Pelo menos quando você faz o comparativo, quando você vê essa animação, né? A animação tem uma diferença muito grande para a campeã na prática. De qualquer forma, ela deve chegar no PBS servidor de testes amanhã. Eu vou ver se eu testo ela para ver se eu acho ela legal porque ela tem diversos dashes. Talvez na hora de jogar com ela seja até divertido a mecânica. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou da Belvedt. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!